Eu tenho um namorado. A gente começou a namorar na escola e nós já temos 3 anos e 5 meses de namoro. Bom, meu namoro no começo foi aquela coisa mais boa, né? Mais gostosa. Nós estudávamos na mesma sala, era tudo maravilhoso, fazíamos trabalho em dupla, conversávamos muito, eram muitos amigos e tal. Era aquela coisa bem boa. Todo mundo percebia o quanto aquele relacionamento fazia bem pra mim e pra ele. O tempo foi passando e a gente começou a ficar mais íntimo com o outro. Então a gente frequentava mais a casa do outro, a gente ficava mais juntos fora da escola e a gente tava o tempo inteiro junto. Com o passar do tempo comecei a perceber que eu já não tinha mais vida. Parece que eu era ele e ele era eu. A gente era um só. Esse é o propósito do casamento, né? O fato é que a gente não era casado, a gente era só namorado. Então ele quase não saía com os amigos dele, eu quase não saía com os meus amigos, ele tinha ciúmes. E assim, ele tinha uma facilidade de se estressar muito grande. E aquilo era um pouco chato, mas eu acabava tentando não estressar ele também. O tempo foi passando e a gente acabou começando a dar espaço pra frieza, né? Então o relacionamento começou a ficar frio, começou a ficar chato, começou a ficar desgastoso. Mas a gente tentava de qualquer jeito porque a gente ainda se amava. Até que teve um dia que ele disse que teria a festa de um amigo dele e eu fui pra casa da minha amiga me arrumar pro rolê, né? Beleza, a gente foi e tal. Só que aí ele foi com os amigos dele. Aí eu falei pra ele, não, então curte com seus amigos, eu vou curtir com as minhas amigas. E beleza, eu saí só meninas. Ele ficava o tempo inteiro me ligando, tipo o tempo inteiro. E eu não tava atendendo porque eu não queria passar o tempo inteiro no telefone ou o tempo inteiro ele me controlando, controlando o que eu faço, controlando o que eu piso, o que eu penso, o que eu falo. Eu tava me sentindo muito sufocada, eu tava me sentindo angustiada, eu tava me sentindo mal com tudo aquilo. Eu não tava mais conseguindo lidar com aquele relacionamento. Mas tudo bem, a gente podia resolver de alguma forma mais agradável. E como ele tava me ligando, me ligando, me ligando, eu não tava atendendo, não tinha atendido, ele tava um pouquinho nervoso. Só que, cara, eu fiquei pouquíssimo na festa, tipo, eu devo ter ficado uns 40 minutos, uma hora, não é nada. E fui embora pra casa. E eu avisei ele, porque, cara, ele dormia todos os dias na minha casa, ele tinha a cópia da chave da minha casa. Eu fui mandar uma mensagem pra ele, falando assim, Ah, eu tô indo embora, né, hein? Leva a chave pra mim lá na entrada de casa. E aí ele pegou e falou, tá bom. Quando eu cheguei na porta de casa, ele já estava lá na porta de casa. E ele tinha moto, na época. E ele tava com uma cara de ódio, assim, sabe? Aquele negócio, assim, quando eu desci do carro, a primeira coisa que ele fez foi vir pra cima de mim. Ele começou a vir pra cima de mim e começou a me xingar. O que que eu fiz no desespero? Entrei dentro do carro de novo. E o que que o cara do carro fez? Começou a acelerar, o cara ficou com medo, falou, o que que esse cara vai atacar a gente, né? Ele começou a sair. O meu namorado subiu em cima da moto e começou a correr atrás da gente. De moto? Não, coisa de filme. Toda vez que ele ia chegando perto da moto, a moto do carro, ele gritava, Eu vou te matar! Eu vou te matar! Tipo, era muito assustador. Ele foi e caiu de... Gente, foi por um milagre de Deus que esse cara não morreu. Sério, ele ficou internado, sofreu acidente, foi um baque. Nessa altura, todo mundo já falava o quanto nosso relacionamento era péssimo, o quanto nosso relacionamento era chato, era desgastoso, desgastante. E tipo assim, a minha família, a família dele, amigo, parente, até inimigo falava do nosso relacionamento, né? E aí ele ficou um tempinho assim, deitado, sem poder se comunicar e tal. E eu fui falar com ele, conversar com ele. Eu fui e falei, olha, eu amo você, eu quero ficar com você, mas eu sinto que eu tô muito sufocada, eu sinto que eu não tenho liberdade pra nada, eu não tenho amigas, eu não posso sair, a gente tem que confiar um pouco mais um no outro. Se for pra continuar desse jeito, nosso relacionamento não vai dar certo, tals. E tipo, mesmo depois disso, a gente ainda quis continuar a ficar junto, sim. Aí beleza, eu lembro que o pai dele não aprovava o nosso relacionamento. Exatamente por quê? Porque, poxa, o filho dele sofreu acidente, ficou internado, a gente brigava pra caramba, não tinha respeito. É claro que o pai dele não aprovava o nosso relacionamento. Então o que ele fez? Ele acabou saindo da casa do pai, que dava tudo pra ele pra ir morar na casa da mãe, só pra continuar tendo relacionamento comigo. Depois que ele começou a morar com a mãe dele, nós começamos a ter a nossa vida, o nosso relacionamento normal, ele me bateu mais três vezes. Ficar nervoso, me puxar, me agredir, me dar tapa, puxar o cabelo, né? E todas as vezes era aquela, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Era péssimo, 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 péssimo. Em uma dessas idas e voltas, eu acabei, a gente terminou, eu acabei e fui passar férias fora do país. Minha família me ajudou e eu fui. E quando eu cheguei fora, ele começou a me mandar mensagem, falando que essa poderia ser uma ótima oportunidade de a gente tentar novamente, que ele me amava, que eu era a mulher da vida dele, que ele não conseguia ficar sem mim e tals, né? E mesmo a distância, eu voltei com ele. A gente começou a namorar a distância, se junto, se perto, não tava dando certo, imagina onde? E aí a gente continuou. E ele fez de mim o que ele quis, o que ele não quis. Tenho certeza que ele me traiu, ele me enganou, ele mentiu, ele sapateou na minha cara, ele fez o que ele fez enquanto eu, trouxa, tava lá, lindo e maravilhoso, me guardando pra ele. Tendo a oportunidade de conhecer uma pessoa fora do país e presa no passado. Ok, ele começou a encher meu saco pra voltar. Volta, 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 volta e voltei pro Brasil. Mas eu voltei sem querer nada com ele. Por quê? Porque eu sabia das coisas que ele tava fazendo comigo, mesmo fora do Brasil, mesmo longe, mesmo não estando aqui do ladinho dele, eu descobri tudo. Todas as mentiras, todas as enganações, as festas, os rolês, as mulheres. E eu decidi terminar com ele, eu não quis nada com ele. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu fui recebida por ele, né? Com um buquê de flores, apaixonante. E falando um monte de coisas, né? E pedindo outra chance, que me amava muito, queria muito ficar comigo e tal. E o que é que eu fiz? Eu dei outra chance pra gente, nós voltamos. Até aí, tava até tranquilo, né? E eu lembro que a gente viajou com a nossa família. Sim, minha família aceitou ele viajar com a gente. A gente viajou, chegou lá. A gente se divertiu, lanchou, saiu, comeu, bebeu. Nossa, foi muito divertido. Aí era um domingo. E eu tava, era o interior, né? Nesse lugar que a gente tava, tinha uma família muito grande minha. Então eu conheci muitas pessoas que eu ia pra lá quando eu era criança. E chegou um amigo meu, que estudou comigo na escola. E eu cumprimentei ele. E a gente começou ali a conversar e tal. E como meu namoratinho ia do banheiro, eu falei, quando ele voltar, eu apresento, né? Cara, ele voltou do banheiro já falando assim. Tá tudo acabado. Você tá achando que eu tenho cara de opário? Eu tô terminado. Vamos embora agora. A gente foi dentro do carro, discutindo, brigando. Chegou na porta de casa, ele falou um monte de asneira pra mim e sumiu. E eu, desesperada, ligando pra ele atrás dele. Eu passei a noitinha, claro, ligando pra ele, mandando mensagem no celular dele sem receber mensagem. Sumiu, sumiu. No outro dia ele aparece com a maior cara lavada. De boa, como se nada tivesse acontecido. Nós conversamos e lá estava eu, mais uma vez, pedindo desculpa pra ele. Sim, não sei nem porquê, mas eu que tava pedindo desculpa pra ele. Tudo bem, ficamos bem, mas às vezes é porque ele tinha orgulho, né? Então eu pensava assim, não, eu vou pedir logo pra gente ficar bem. Então eu sempre acabava como se eu tivesse errada e culpada. A gente voltou do interior, né? Voltamos, beleza. Nisso, no outro dia ele me levou pra gente conversar, né? E a gente saiu, a gente foi comer juntos, tava. E ele vai me dar a grande notícia que o pai dele decidiu dar um apartamento pra ele, pra ele morar sozinho, que ele já tava ficando mais velho e que ele tinha que ter independência dele. E que ele morando sozinho, nós teríamos mais liberdade de ficar juntos, nós poderíamos casar e tal. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, eu achei o máximo, achei incrível. Fiquei muito feliz por ele. E eu lembro que eram as oito horas, a gente foi embora, eu falei pra ele, tô com sono, vou dormir. Quando deu umas onze, ele me ligou simplesmente terminando tudo comigo. Terminando tudo comigo, assim, ó. Aí ele disse assim pra mim, que é porque o pai dele disse que se ele voltasse comigo, se ele tivesse na morana, não ia dar apartamento pra ele. Então ele não podia perder a oportunidade de ter um apartamento, ele não podia perder a oportunidade, essa grande oportunidade que o pai dele tava dando pra ele, por conta de mim. E que por favor, pra eu não ir atrás dele, que pelo amor de Deus, pra eu não correr atrás dele. Que era a última coisa que ele queria. E naquela noite, eu já tava tão cansada, gente. Tava tão cansada, dida e vinda. De buscar o amor, de lutar por ele, de pedir pra voltar, de pedir desculpa, que eu só respondi ok. E ele disse, não vem atrás de mim. E eu disse, ok? Ele desligou o telefone, eu respirei fundo. E comecei a buscar uma solução pra sair desse relacionamento e não sofrer. Já tava tão desgastada que nem doeu tanto. Aí eu comecei a sair com alguns primos, alguns amigos, até mesmo com meu irmão. E passaram-se duas semanas até ele ir na minha casa. Ele chegou lá e queria conversar comigo. Eu falei, tá, você quer conversar? Vamos conversar. Nós sentamos um na frente do outro. Coisa que a gente não fazia durante muitos anos. Nós olhamos dentro do olho do outro. E eu comecei a desabafar e despejar nele tudo que eu sentia. Tudo. E eu falei, 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 falei. E antes de eu terminar, ele parou o que eu tava falando pra dizer, eu te amo. Volta comigo. Eu quero você na minha vida. Eu não consigo ser feliz sem você. Eu não sei o que você tem. Eu te amo. Eu quero você na minha vida. Não consigo separar. A gente se beijou. Nós voltamos. Sim, nós estamos juntos até hoje. Sim, a gente briga pra caramba. Sim, a gente não sabe por que que a gente tá junto. Todos os dias eu tento seguir a minha intuição pra me direcionar pra um caminho feliz. Todos os dias eu assisto vídeos na internet. Eu assisto histórias de outras pessoas na internet pra tentar entender o que é que realmente eu posso aprender com esse relacionamento. Porque de verdade, parece que todos os dias eu busco um motivo pra terminar. Eu busco um motivo pra ter forças de sair desse relacionamento. Mas infelizmente eu não consigo. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? A história de hoje é um pouco confusa, né? Ela passa a história inteira contando de frustração. A história fala mais coisas negativas que positivas. A história relata um abuso psicológico, uma agressão física, um comportamento completamente rejeitado pela sociedade no tempo de hoje. E que ela ainda tá dentro desse relacionamento, que é a parte mais triste. A gente não sabe se isso é bom, se isso é ruim, né? Como que tá a vida dela, afinal de contas. Mas ela falar que busca todos os dias um motivo pra sair do relacionamento, com certeza ela é uma pessoa muito infeliz. A pergunta é, você já passou por isso? Você conseguiu sair de um relacionamento assim? Porque se você conseguiu, deixe nos comentários a sua experiência. Pra quem sabe a dona dessa história consiga ler, consiga se identificar com outras pessoas e consiga encontrar um motivo pra ser feliz ou pra se reinventar dentro desse casamento ou realmente colocar um ponto final, tá bom? Então curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, me mande sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.